Lembrei da menina lá do tempo de escola E do menininho que você nem dava bola Hoje é vários contatinhos, tá no toque da meia alta Nunca anda sozinho, te esqueceu, já faz mó cota E agora que o mundão girou Tu tá querendo voltar pra minha vida Pra minha vida é agora que eu tô correndo de amor Tu quer ser minha mina Mas me desprezo na antiga e vai, vai, bebê Fui, tchau Hoje eu não quero mais você, amor Gostou, falou, normal Que eu não como de xD Fui, vai, bebê Fui, tchau Hoje eu não quero mais você, amor Gostou, falou, normal Que eu não como de xD Que eu não como de xD Que eu não como de xD É o acabito, escorra Lembrei da menina lá do tempo de escola E do menininho que você nem dava bola Hoje é vários contatinhos, tá no toque da meia alta Nunca anda sozinho, te esqueceu, já faz mó cota E agora que o mundão girou Tu tá querendo voltar pra minha vida Pra minha vida é agora que eu tô correndo de amor Tu quer ser minha mina Mas me desprezo na antiga e vai, vai, bebê Fui, tchau Hoje eu não quero mais você, amor Gostou, falou, normal Que eu não como de xD Vai, vai, bebê Fui, tchau Hoje eu não quero mais você, amor Gostou, falou, normal Que eu não como de xD Que eu não como de xD Gostou, falou, normal